MÚSICA MÚSICA De novo, de novo, de novo, de novo. De novo. De novo. Acorda, Miguel. Acorda, Miguel. Acorda, Miguel. Segura lá no chão, De. Segura, entra de novo e segura. De novo, Miguel. De novo, Miguel. Toda as coisas do meu plano. De novo, Miguel. De novo, Miguel. Derruba a minha bola. Vamos na perna. Vamos na perna. Olha, Pedro. Faça pegada, Miguel. Faz pegada, Miguel. Não faça, Miguel. Não dá as coisas, Miguel. Não dá as coisas. Acorda, Miguel. Miguel. Segura. Miguel, vamos na perna. Miguel, vamos, Miguel. Puxa! Puxa! Diga, Miguel. Diga, Miguel. Diga, Miguel. Isso aí. Isso aí. Vamos agora. Tem que derrubar o Miguel. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Derruba. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Eu vou pegar o chapacinho para vocês. Eu vou pegar o chapacinho para vocês. Eu vou pegar o chapacinho para vocês.